Bom dia, queridos alunos! A nossa atividade de hoje é essa que está escrito no meu dicionário visual. Observe as figuras atentamente e encontre os seus nomes nos quadrinhos. Crie seu próprio dicionário visual escrevendo os nomes nas figuras corretas. Não se esqueça de pintar as imagens com capricho. Pois é, gente, nós temos aqui as imagens de itens de festa junina. A fogueira, a bandeirinha, o caipira, a pipoca, o milho, o balão, a dancinha da festa junina que é a quadrilha e a barraca de pescaria. Vocês vão olhar aqui embaixo nos nomes que estão aqui e vão copiar para debaixo das figuras o nominho que corresponde. Mas já vou avisando, está faltando um nome de uma figura e tem um nome que não pertence à nossa atividade de hoje, certo? Está aqui escrito SACI. SACI faz parte da festa junina? O que será? Por que será que colocaram o SACI aí, hein? Ah, era para enganar, né, gente? É para vocês perceberem. E está faltando o nome dessa figura aqui. Que é uma delícia comer o milho verde na época da festa junina. Então, precisa escrever milho. Milho é a única palavrinha que vocês não vão encontrar aqui para escrever aqui. Uma dica. Quando vocês forem procurar uma palavra para escrever, pensem na primeira letra, no primeiro som. Por exemplo, fogueira. Fô, fô. Onde será que está a palavra fogueira aqui embaixo? Qual que começa com esse som? Fô, fô. E para a bandeirinha? Bã, bã, bã. Isso, então eu vou procurar para uma palavra que comece com a letra B. E assim por diante. Tentem fazer sozinhos, com muito capricho e pintem bem bonito, ok? Para depois fazer essa próxima atividade de palavras lacunadas. O que são palavras lacunadas, gente? São palavras que estão faltando letrinha. Primeiro, eu peguei essa daqui. Que estão faltando as vogais, ok? Então, eu tenho a figura aqui. Tá? Então, ele fala assim. Recorte as vogais e cole-as nos lugares corretos. Formando o nome das figuras. Vamos descobrir quais são as letras que estão faltando primeiro. Para depois, lá embaixo, recortar e colar. Então, olha lá. Pipoca. Pi. Pi. P e o i. Então, tá faltando o i. Pó. Pó. P e o ó. Ou P e o ó. Cá. C e o ó. Olha, gente. Para ajudar vocês nessa atividade, Seria bacana primeiro vocês escreverem as letrinhas no lugar que está faltando. Para depois pegar essas letrinhas aqui, ó. Que são todas essas vogais. Recortar e colar no lugar certo. Porque se vocês recortarem elas, vai ficar um monte de letrinha e vocês vão ficar perdidinhos. Então, primeiro, escreve as letrinhas que estão faltando. Esse daqui é um sanfoneiro, tá? Milho, caipira e bandeirinha. Primeiro, escrevam as letrinhas que estão faltando. Para depois recortar e colar a vogalzinha no lugar correto. Combinado? Tenham um bom dia e uma boa atividade.